Boa tarde a todos, com grande alegria que aqui a gente representa a CDL, a Câmara Dirigente Logística. Como o Ronaldinho falou, o Natal Iluminado, de certa forma, todos os eventos realizados, ele termina fortalecendo cada vez mais a economia. Mas o sentimento de hoje, Bruno, é bom que seja ajustado no coração de cada um de nós, que além de ser a apresentação da Decoração Natalina, a gente precisa entender, até mesmo pelas apresentações que foram feitas, Gisele, mais uma vez, contigo, parabéns, a gente possa sair daqui com o sentimento que foi apresentado a cada um de nós, novamente, à face de Cristo. Que a gente possa deixar que a nossa emoção, ela seja levada a todos os cantos de nossa cidade. Para que a gente possa viver, de fato, o Natal na nossa cidade, nas nossas famílias, nas nossas casas. É esse sentimento que eu entendo que é necessário, porque eu conversava há pouco com o Alexandre e eu dizia, não adianta a gente querer fazer tanto, a gente querer embelezar, a gente se preocupar como presidente de uma entidade, que os resultados aconteçam, se nossa sociedade não está bem, não está feliz. Eu acredito que no dia de hoje, quando apresentado, e no dia 30, quando for feito, de fato, inicialmente, o lançamento, nós teremos uma Campina Grande ainda mais feliz, ainda mais alegre. E é esse sentimento que eu peço a cada um, que saímos daqui com esse desejo de fortalecer cada vez mais, de falar bem da nossa cidade, de cultivar, porque só nós somos capazes de mudar. Independente de tudo que a gente tenha vivido ou que a gente há de viver, somos nós, que somos de Campina, somos nós, que amamos essa cidade, é que podemos fazer a diferença.